Do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, mantendo a serenidade. Hoje, consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência. Mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos a arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário, a sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor de comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, Porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo e não para lhe favorecer a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Legenda por Sônia Ruberti